O Inverno Chega Eu quero estar junto a ti Pode o meu povo voltar Eu quero estar junto a ti Pois é primavera Te amo, é primavera Te amo, meu amor Para de dar 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 A chuva, hoje o céu está tão lindo A chuva, hoje o céu está tão lindo Meu amor Hoje o céu está tão lindo A chuva, hoje o céu está tão lindo A chuva, hoje o céu está tão lindo E eu gostava tanto de você O Paineiras Country Club realiza pela segunda vez o Quinta Nobre E estamos ao lado do Dinho, que faz parte do grupo Charles Anjo 45 Que foi um dos idealizadores do evento Eu, o Wilson Munhoz e o Renato Munhoz Tivemos a ideia há muito tempo A gente já tinha essa ideia de fazer um dia da semana Para o pessoal dançar, curtir, o pessoal mais de idade Então nós tivemos essa ideia Falamos com o Bruno, que é o dono do bar aqui E os diretores do Paineiras E eles abraçaram a ideia É o segundo que a gente faz Pretendemos fazer mais Nós estamos fazendo na última quinta-feira do mês Fizemos o mês passado Estamos fazendo esse mês Se Deus quiser, vamos fazer mais Tá certo A gente ouviu as pessoas que vieram aqui na primeira vez E elogiaram muito o evento E hoje nós estamos aqui E estamos vendo que a casa está cheia O povo está gostando mesmo dessa quinta-feira E como vocês promovem Tem meio que um jantar da sete, é isso? É, exatamente A ideia é essa Tá certo E a banda, né? Charles Anjo 45 Quantos anos nesse lado aí? Na realidade, a banda Charles Anjo 45 Era um bloco de carnaval aqui em Pinta Que há muito tempo atrás Aí nós juntamos O Renato, o Wilson, o Piolho O pessoal já tinha muito tempo E faz seis anos que eu estou com o grupo E a gente tem tocado aí nos carnavais Nos barzinhos E onde eventos Onde a gente convida, a gente está aí Tá certo E como é que foi aí a aceitação, né? A gente está vendo a casa lotada aqui O povo com certeza gostou disso aqui da Feira Nobre aí? Tá, tá Para nós está ótimo Tem vindo bastante sócios Não sócios É aberto ao público E eu acho que para nós está muito bom Se Deus quiser, vamos ver se a gente continua assim O povo que gosta de dançar Pode vir aqui que vai ouvir tudo que é tipo de música Exatamente Bolero, samba, forró Vamos tocar tudo Tá certo Obrigado pela sua participação mais uma vez Boa noite Obrigado a vocês, viu? Boa noite a todos Não é plástico que esmai No que deve eu passar Antes de desconocer Sempre as temidor Fora as penicências Ao sempre estar comigo No quero já saber Que mudou se ver Em todos esses anos Que tu háes vivido Em outras mentes Vemos de carinho Pero é muito tempo Eu quero tanto que nem sei Ó Obviamente o que pude ser Amém. 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 Amém.